E ontem, gente, os vereadores de Três Lagoas aprovaram um projeto de lei que destina recursos para a reforma do 2º Batalhão da Polícia Militar. Na pauta, os vereadores analisaram 22 projetos de lei. Um deles foi aprovado, 9 arquivados e 4 receberam pedidos de vista. E 8 continuam em tramitação e foram encaminhados para as comissões permanentes para emitir parecer. O projeto aprovado autoriza a Prefeitura a conceder a subvenção e auxílio financeiro mediante repasse de recursos ao Conselho da Comunidade, entidades sem fins lucrativos. O dinheiro deverá ser utilizado para realizar obras de reforma e ampliação da sede da Polícia Militar. O valor a ser repassado é de R$ 650 mil, fruto de economias do Poder Legislativo que foram devolvidos ao Poder Executivo. O tenente-coronel Marcos Nascimento Silva, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, usou a tribuna para agradecer os vereadores e falou como esse dinheiro será aplicado. Nós recebemos esse recurso como um reconhecimento do trabalho que nós fazemos para a sociedade e essa parceria que é muito importante. Esse recurso será empregado na reforma do nosso prédio e também na aquisição de imobiliários, equipamentos de informática, dando assim um pouco mais de dignidade aos policiais e aquelas pessoas que nos procuram, que precisam de atendimento e precisam de um ambiente que seja confortável. O comandante falou também do trabalho do 2º Batalhão da Polícia Militar. O nosso batalhão tem o maior efetivo do Estado. É evidente que sempre nós procuramos que tenha mais, que nós consigamos desenvolver mais projetos. Mas o nosso batalhão é referência na agência de inteligência, é referência no programa Mulher Segura e nós gostaríamos de expandir. E é claro que quanto mais efetivos tivermos, maiores condições, mais nós vamos expandir. E já aqui divulgando que será aberto o concurso para 500 policiais militares e o nosso 2º Batalhão será um polo de formação aqui regional. Então serão formados novos policiais militares aqui no 2º Batalhão para toda a área do CPA2. E já sabe quantos policiais devem vir para Três Lagos? Qual que é a necessidade desse efetivo aqui para o 2º Batalhão? Então, ele será regional, do CPA. O CPA ele compreende há 23 municípios. Então, eu não sei a necessidade total do CPA. Mas essas tratativas são feitas via CPA, comando geral. Com certeza serão muitos policiais pela importância da nossa região. Eu acho que é um 5⁪ Batalhão. Eu acho que é um 9ª Batalhão. E però, por exemplo, é um 6ª Batalhão.